Em Lençóis Paulista, um professor foi preso suspeito de tráfico de drogas. Segundo a polícia, ele já teria cumprido pena pelo mesmo crime. E o pior, a suspeita é que a venda do entorpecente acontecia dentro das escolas. Moacir Moura Jr., de 29 anos, foi preso em flagrante na saída da escola estadual Paulo Zillo, no centro de Lençóis Paulista. Os policiais chegaram até ele após dois meses de investigação. Através de mães, que nos relatavam que filhos estavam chegando em casa e dizendo que havia um professor traficando na escola. Mas quando nós checamos o nome do professor acusado, nós tivemos a surpresa, vamos dizer assim, de ver que era um ex-presidiário, uma pessoa que nós mesmos já havíamos prendido por tráfico, tempos atrás, que até nem sabíamos que estava solto já. Com o professor, foi localizado quase meio quilo de cocaína. Parte da droga estava pronta para venda. Mais de 200 gramas do entorpecente estavam escondidos junto com o material didático do professor. Moura Jr. já cumpriu pena por tráfico e é suspeito de integrar uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios paulistas. O professor, que havia saído da prisão no início de 2011, dava aulas de português como substituto aqui na escola desde o início deste ano letivo. Mas para a polícia, isso era apenas um disfarce para o tráfico de drogas. Ele usava a escola por dois motivos, pelo álibi e também por ser um mercado consumidor. Na escola estadual, ninguém quis gravar entrevista. A polícia quer saber agora de onde vinha a droga vendida pelo professor e quem eram os possíveis compradores. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo esclareceu por meio de uma nota que nas escolas onde o professor atuou, não foi registrada nenhuma ocorrência de venda de drogas. Ele não prestou serviços anteriormente às escolas estaduais de Lençóis Paulista ou da Diretoria Regional de Ensino de Bauru. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, não há exigência legal para apresentação de antecedentes criminais. Na rede estadual, os docentes devem apresentar uma declaração de próprio punho de boa conduta, o que foi feito pelo professor. Na próxima semana, uma reunião deve ser agendada entre os alunos e entre os pais e professores para explicar essa situação. É uma pena ver uma notícia dessas. Um professor, que deveria servir de exemplo para os alunos, ele ainda é suspeito de participar de uma facção criminosa.